Agora eu quero dar uma grande dica, vocês ainda pegam fila na rodoviária para viajar de ônibus? Não precisa mais gente, rodoviária é coisa do passado, vá de Buzzer, baixe o aplicativo ou se cadastre pelo site www.buzzer.com.br É muito fácil e rápido, com a Buzzer você pode economizar até 60% com essas viagens e ainda ter muito mais conforto É como viajar de primeira classe de avião e tem mais, a Buzzer está com uma promoção Boomerang Você compra sua viagem de ida e volta e só paga o trecho de menor valor Aproveite, baixe o app ou se cadastre no site www.buzzer.com.br Garanta já sua viagem de final de ano, siga a Buzzer lá nas redes sociais, quase todos os dias lançam promoções incríveis, vale a pena Buzzer Muito bem, é tua mãe adotiva, vive? Já faleceu Já faleceu Você quer fazer um agradecimento para tua mãe? É isso? Então, bom Vamos deixar de fazer, se ela estiver nos assistindo Ela deve estar assistindo, né? Então faça Ah, onde que ela estiver, a ti Porque se ela estiver, a ti é reconhecer, ela vem no programa Vem no programa, entra em contato, né? Aham É isso Você quer agradecer? Você não tem raiva dela? Não, jamais Quer só agradecer, meu irmão? Vou agradecer, conhecer ela E preencher esse vazio que tem dentro de mim Você acha que tem um vazio dentro de você? Tem, um pouquinho sim Você acha que se você encontrar ela, esse vazio vai acabar? Ah, com certeza, já tinha Então tá, então acabou de acabar, ela está atrás de você E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.